A CIDADE NO BRASIL Sua mãe e eu fomos transferidos. Temos que sair da base. Queríamos levar você conosco, mas achamos... Todos acham que seria melhor para você ficar aqui com o professor Douglas. É claro que vamos visitar você sempre que der. E quando estiver melhor, você ficará com a gente em nossa casa. Ok? Bom, acho que é o melhor. Tchau, Kelly. Coragem, meu amor. Eu sei que é difícil. Mas sei que vai dar tudo certo. É, temos que ir, Susan. Só me dá um minuto, Philip. Eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que é difícil. Eu sei que vai dar tudo certo. Ela tentou me guardar. Meu Deus, ela é mar! Você é um monstro! Você está me ouvindo? Um monstro! Ai, meu Deus! Jude! Jude, não sei como se sente. Isto é uma decisão certa.